Está a gravar. Está a gravar. Meus amigos, hoje o Partido Trabalhista Português está aqui junto ao Palácio da Justiça no Fuchal para aclamar por mais e melhor justiça na nossa terra que não existe, mais liberdade de imprensa que é um direito constitucional. Atualmente os maiores inimigos da democracia e da liberdade de imprensa na região autónoma da Madeira são nem mais nem menos que os senhores juízes dos tribunais madenenses e os senhores magistrados do Ministério Público. A grande maioria deles, salvo com duas ou três honrosas exceções, são tudo funcionários do Jaime Ramos e do segundo doutor Alberto João Jardim. Se houver algum cidadão, algum jornalista, algum político, algum opositor do regime jardinista que bote faladura em algum jornal ou órgão de comunicação social contra o regime, imediatamente leva para o processo e é condenado por estes senhores juízes fascistas que estão aqui a enxamear os nossos tribunais. Esses senhores causam de um estatuto que é um estatuto da inamovibilidade, isto é, são inamovíveis. Foi o estatuto que eles conquistaram com o fascista Cavaco Silva quando estava em Primeiro-Ministro em 1985. Antes os magistrados do Ministério Público e os senhores juízes dos tribunais tinham uma passagem rotativa pelas comarcas. Agora isso não se verifica. Eles só saem de uma comarca se quiserem, se pedirem a transferência ou então se forem alvo de um processo disciplinar que obriga a isso. Ora, como eles são inamovíveis, estão nas comarcas à de eterno, fazem-se com o poder. Estão praticamente unidos ao poder jardinista e corrompidos. Aí é curioso, quando a Polícia Judiciária investiga algum caso de corrupção ligado a pessoas do PSD, da Câmara, do Corrido, ou figurões do regime jardinista, a Polícia Judiciária do Funchal leva meses a investigar, concluem cá a crer, elabora um processo, entrega no Ministério Público e fica ali a dormir encalhado, à de eterno, nas gavetas do senhor procurador ou da senhora procuradora. Porque esses senhores são pessoas indignas, reacionárias, inimigos da liberdade de expressão na nossa terra. E eu quando falo, não falo de cor. E eu estou aqui a fazer esta ação hoje, em solidariedade, com o diretor, o antigo diretor do Jornal Carajal, o senhor doutor Gil Canha, que é atualmente variador da Câmara Municipal do Funchal, pelo PND. Portanto, este senhor variador, na altura, era, portanto, o diretor do Jornal Carajal. E na altura havia um jornalista do Jornal que inaugurou uma reportagem sobre o caso da falência de uma empresa em 2002, que era a empresa Masilhuz. O jornalista que fez a peça do Guarajal limitou-se a copiar aquilo que vinha nos autos, que estava nos autos escritos no Ministério Público. E esses autos estão arquivados depois do trânsito em julgado. Ele apenas se limitou, praticamente, a fazer uma cópia do que existia nos arquivos do Ministério Público sobre o processo. E dessa cópia resultou, na verdade, este artigo que o Guarajal trouxe aqui à estampa. E é curioso que, nesse processo, era acusado o senhor Rui Nóbrega, casado com a senhora juíza Celina Nóbrega, de ser um gestor fraudulente da falência da Masilhuz. Portanto, ele foi nomeado gestor judicial da massa falida da empresa. E depois teve uma atuação fraudulenta, que até o próprio tribunal o afastou dessas funções. E ele vendia os bães da empresa a preços irrisórios para favorecer o senhor Manoel da Luz, combinado com o advogado dele, o senhor Gílio Cuito Pito. Muito bem. Curiosamente, a peça do jornal foi publicada, baseada praticamente naquilo que vinha nos autos escritos pelo Ministério Público. E tempos depois, em 2006, o senhor Rui Nóbrega põe o processo ao senhor Gílio Cânia, que depois acabou por ser julgado, a transitar em julgado agora, há cerca de um mês, nem sequer, onde o senhor Gílio Cânia foi condenado a pagar, na qualidade de diretor, 6 mil euros de indemnização ao senhor Rui Nóbrega. Como sabemos, este senhor Rui Nóbrega é um vigarista do PPD-PSD, que está a gerir o Jornal da Madeira, que é um jornal falido, é chefe do Conselho de Administração, e está à frente do jornal, onde ganha uma pipa de massa, que é 5 mil euros. Portanto, é curioso, como a senhora juíza, feita com o regime jardinista, feita com a esposa deste senhor Rui Nóbrega, acabou por condenar o senhor Gílio Cânia, a uma pesada indemnização dos seus mil euros. Escusado será a dizer que o senhor Gílio Cânia recorreu da sentença para o Tribunal da Relação e foi o mesmo que fugir de Judas e se entregar a pilhados. O Tribunal de Segunda Estância, o Tribunal da Relação de Lisboa, confirmou, portanto, a sentença da Primeira Estância, porque aquilo é tudo farinha no mesmo saco. E sabemos que no Tribunal da Relação de Lisboa tem lá outro vigarista a exercer tráfico de influência, que é nada mais, nada menos, que o senhor Guilherme Silva, o vice-presidente da Assembleia da República, que é o deputado do PSD pela Madeira, que já está lá há mais de 20 anos a enganar os madeirenses. E, curiosamente, temos aqui esta justiça praticamente saruja ao serviço do regime. E os democratas desta terra estão de mãos atadas, porque, na realidade, estes juízes fascistas, reacionários, de extrema-direita, que estão aqui ao serviço dos amerranos, não podem ser retirados daqui, porque eles têm, gozam do estatuto da inmovibilidade, não podem ser movidos das comarcas onde estão. Então, aqui é o serviço do regime, a condenar os democratas, a condenar as pessoas que se atrevem a levantar o dedo contra o regime. E essa perseguição que eles fazem já não é aquela perseguição física, de meter na cadeia, de espancar, como outra hora fazia a Pinto. A perseguição deles é a mais refinada. É, portanto, ir aos bens, ir ao património, ir à conta do banco, penhorar o ordenado, penhorar bens aos democratas, penhorar as casas. E, então, quem se levantar contra o regime jardinista, contra os ladrões deste regime, imediatamente é logo acusado de difamação e calúnia, e a alvo, pesado das multas e censões por parte destes senhores juízes indígenas e estes senhores magistrados do Ministério Público, mais nação de funcionários do regime jardinista, e que andam aqui a limitar a liberdade de expressão e a atentar contra os direitos constitucionais dos cidadãos aqui na nossa terra, na região autónoma da Madeira. e que andam aqui na região autónoma e que andam aqui na região autónoma